Fala empreendedor, tudo bom? Diogo Mitsuda aqui. Nesse vídeo eu vou falar pra você como eu fiz mais de R$118 em um único dia como afiliado. Eu fiz algumas estratégias de tráfego, fiz algumas estratégias de divulgação e eu consegui fazer mais de R$118 em um único dia. Existem outras vendas em outros dias que eu irei mostrar aqui na tela do meu computador como eu fiz isso. Pra vocês verificarem aqui, eu vou fazer o filtro, dia 21, aplicar e visualizar. Só pra vocês verificarem que isso daqui não é um burlo. Estou burlando o sistema aqui porque lembrando, como sempre, a galera sempre faz uma forma de estar burlando. Rodando aqui o mouse, a internet está devagar. Agora eu vou voltar novamente aqui pra dia 22, vou rodar aqui o mouse. Vamos visualizar. Está buscando ainda aqui. Aí ó, beleza. Dia 12 até dia 22 e um dia eu fiz aqui ó, 8 vendas como afiliado. 18 aprovadas, 11 impressos de boletos e eu vou mostrar algumas métricas aqui pra você como funciona quando você faz uma busca aqui na Monetize. Bom, eu não vou mostrar aqui qual foi o produto, claro né, pra vocês não copiarem e vocês fizerem as suas próprias estratégias. Eu vou descer um pouco aqui. Bom, o valor total que eu vendi foi 272,68, tá? Foi um único dia na verdade. 118,56, tá? 43% e 48 de conversão. Houve outras vendas aqui também, 14, 44, 35, 44, 14,82. Foi uma ótima, foi ótima as vendas que eu acabei aí efetuando e em um único dia fiz 118,56. Eu já falei aqui do meu canal sobre o tráfego. O que que seria o tráfego? Você trazer, atrair pessoas para o seu link de afiliado. Porém, é um tráfego qualificado. Pessoas que estão interessadas em comprar o seu produto. Quando vocês fazem um canal, por exemplo, aqui eu vou mostrar aqui o meu canal no YouTube, tá? Diogo Mitsuda. Deixa eu pegar aqui, entrar aqui. Vou mostrar aqui um exemplo pra vocês de um canal qualificado. Ó, aqui ó, tem 111 visualizações e 100% de qualificação de pessoas que gostaram, tá? Aqui ó, a porcentagem gostei, não gostei. Aqui teve uma aqui que algumas pessoas não gostaram, né? Porque foi ao vivo e eu acabei falando algumas coisas um pouco mais rápidas, né? E também o conteúdo também, acabei não avisando muito rápido, por isso que caiu um pouco mais. Mas se vocês verificarem, os conteúdos normalmente estão 100%, 90%, 90%, 90%, 90%, 100%. Então, essa é uma ideia de você fazer um canal no YouTube. Essa estratégia eu fiz através do meu canal no YouTube. E como vocês já sabem, eu já venho trazendo alguns conteúdos referentes ao YouTube. Se vocês verificarem aqui, ó, eu falei aqui, ó, sobre YouTube, tá? YouTube, aqui ó, tráfego orgânico para o YouTube. Se caso vocês não verificaram, tá? Vocês podem estar verificando aqui também esse tráfego aqui. Outra coisa também, vamos verificar aqui. Como gravar excelentes vídeos. Existem outras também que eu sempre falo aqui, em algum desses vídeos aqui, eu falei sobre YouTube também, tá? Então, qual que seria a estratégia? Eu vou mostrar aqui para você na tela do meu computador. Por exemplo, aqui, no caso, né, eu expliquei como eu fiz mais de 7 mil reais, não, 7 mil reais, 6 mil reais e 300, tá? Como afiliado. No início, quando eu estava empreendendo, tá? Só para vocês verificarem, foi em 2018 e 2019, quando eu comecei a empreender. Foi um ano apenas. O que vocês vão ter que fazer? Você tem que fazer um conteúdo de qualidade, explicar à pessoa como você fez isso, né? E depois vocês fazerem uma CTA e depois vocês colocarem aqui um link na descrição, tá? Quando vocês colocarem um link na descrição, vocês fazem uma CTA e a pessoa acaba comprando esse produto de você. É bem simples, porém, se você queira vender de verdade, de uma forma um pouco mais rápida, digamos assim, faça um conteúdo de qualidade. Por exemplo, se você está trabalhando em um nicho, tente entender um pouco o seu nicho que você está trabalhando. Por exemplo, eu falo sobre YouTube, eu sou especialista em YouTube, eu falo sobre estratégia em YouTube, como você vende como no YouTube, como você adquire tráfego no YouTube. Então, isso é uma forma de você falar com autoridade. Quando você fala de um certo produto ou de um certo assunto, conteúdos, e você agrega valor para a pessoa, você passa um conteúdo de qualidade para a sua audiência, independente de qual nicho for, tá? Se for de emagrecimento, se for de, sei lá, artesanato, qualquer outra coisa. Se você mostrar para a pessoa que você ajudou ela e você sabe do que você está falando, a pessoa, ela vai acabar comprando o seu produto. Para mim, na minha opinião, um dos melhores, uma das melhores fontes de tráfego gratuita, orgânica, é o YouTube. Eu sempre vou trazer aqui para vocês conteúdos. Se um dia o YouTube não for mais e for uma outra plataforma que o tráfego seria qualificado, que traga um tráfego mais qualificado, que ocorra mais vendas com o YouTube, e eu esteja trabalhando com essa plataforma, eu conheço essa plataforma, eu vou indicar a vocês, tá? Eu estou aqui bem de forma sincera falando para vocês que uma das melhores fontes de tráfego atualmente é o YouTube. Se você tem que aprender a como trabalhar dessa forma. No meu canal, eu mostro alguns vídeos sobre como você vender como afiliado. Esse aqui, na verdade, é um dos vídeos que eu estou fazendo para você, como você vender como afiliado. Por exemplo, você tem que fazer um título chamativo. Aqui, eu escrevi mais de 6 mil como afiliado. A pessoa já vai querer clicar também, tá? Aqui, por exemplo, no joinha. Você fala um pouco aqui, ó, o que você vai falar sobre o vídeo. Faz uma CTA, faz uma CTA sobre um produto, tá? Se vocês quiserem também, faça um contato aqui. Coloca um contato. Faça a divulgação das suas redes sociais, das suas mídias sociais, para que a pessoa clique, tá? Coloca algumas palavras-chave e umas hashtags e o link do seu vídeo. Acabou. Depois, é claro, você tem que saber como você fazer algumas tags aqui, ó. Tem umas métricas aqui que está aparecendo. Esse aqui é um aplicativo gratuito que eu já mostrei também aqui no meu canal. É o VidKey, tá? É esse aqui, ó, VidKey, para você instalar uma extensão do Chrome. E aqui também tem umas palavras-chave, por exemplo. Aqui, ó, tem... Não sei se vocês já ouviram falar sobre o Yoast SEO, para artigos em blogs. Esse aqui é como se fosse um Yoast SEO para vídeos. Aqui, ó, tem títulos, tags, descrição. Aqui, ó, não tem cartões, né? Então, ele quer que você coloque cartões. Telas finais também não tem, porque normalmente, o que eu edito? Eu coloco aqui, depois um vídeo, faço vários vídeos. Depois, eu vou editando todos os vídeos, colocando os cartões e as telas finais. Mas, interessante você fazer tudo isso aí de uma vez, tá? Mas, como a minha audiência é grande, eu tenho bastante coisa para fazer, eu não tenho tempo para fazer isso, tá? Então, eu só subo no meu canal e eu deixo, depois eu vou organizando os meus vídeos. Mas, interessante, as primeiras 24 horas, a sua audiência começar a ter conhecimento sobre o seu vídeo. Quanto mais clique, quanto mais curtida o seu vídeo será posicionado. Esse é um dos segredos para você posicionar o seu vídeo na internet, tá? Pelo YouTube, através do YouTube, tá? Então, outra coisa também é você começar a saber sobre palavras-chave. Aqui, por exemplo, ó, aqui é minha tag única. Não copie isso aqui, tá? Se você está copiando tags de outro vídeo, não copie a tag única do outro canal, porque você vai acabar levando audiência para outro canal, para a sua concorrência, né? Por exemplo, coloquei aqui a minha tag única, o meu nome e algumas palavras-chave para você começar a trabalhar pela internet, tá? Aqui, ó, a tag do canal, que normalmente o meu canal tem essas tags aqui. E, é claro, ó, por exemplo, aqui vai aparecer meu vídeo aqui. Vamos ver se vai aparecer um outro vídeo, ó. Apareceu aqui o meu vídeo. Aqui é de outros afiliados, mas, ó, normalmente aparecem meus vídeos. Quando a pessoa, ela vê o meu canal, vai aparecer vários vídeos aqui meu aqui do lado, tá? Então, a pessoa vai acabar clicando aqui no vídeo, vai assistir, e depois ela vai ver outros vídeos, os outros meus vídeos aqui do lado direito também, para clicar e dar continuidade e assistir os meus vídeos, tá? E aqui, ó, por exemplo, a taxa de engajamento, upgrade, tá bom até, tá? Não pode cair muito menos que 5% aqui, senão depois seu vídeo acaba caindo. Ó, 88% de curtidas, tá? 80%, 16% e 2% de não curtidas. Normalmente, pessoal, não liga, tá? Isso aqui, normalmente, é hater, pessoas que não gostam, tá? Ó, seguidores do Instagram, tá tudo aqui, ó, também, ó, tudo, é... Com as métricas do YouTube. Aqui mostra também a porcentagem, ó, outro bem legal aqui, ó, quase 100%. Fale para as pessoas também comentar, tá? Aqui também, ó, eu coloco aqui o meu link de afiliado também nos comentários, depois eu fixo, por exemplo, aqui, ó, você fixa no topo. Eu não tô fazendo isso agora porque é um vídeo recente e eu depois eu vou fazer isso tudo de uma vez, tá? E se eu tenho um trabalho já planejado, né, que eu faço isso aí nos meus vídeos, então eu acabo fazendo tudo de uma vez. Mas, para quem que tá começando como afiliado, tem que fazer tudo isso no vídeo. Cartões, telas finais, depois colocar aqui no comentário, palavras-chaves, colocar aqui uma descrição, fazer a CTA, então tem tudo isso aí também, colocar uma palavra-chave correta. Quando você está começando com o seu canal, no começo, você tem que fazer tudo certinho para que o YouTube entenda que o seu canal é qualificado e ele acabe subindo e posicionando o seu vídeo para a sua audiência, tá ok? Bom, isso aqui foi uma aula bem rápida aí para vocês, tá? Como eu fiz mais de 118, se não me engano, né? Deixa eu ver aí, fica aqui, 118 em um único dia e outros dias em seguida, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. 1, 2, 3, 4, 6 dias seguidos gerando vendas como afiliado de um único produto, tá? Então, imagina se você tiver 100 produtos gerando esse tipo de comissão. Imagina quanto de dinheiro que você vai gerar, não é verdade? Bom, isso aqui foi apenas uma que eu acabei explanando um pouco mais como você pode trabalhar de uma forma profissional como afiliado e assim você possa gerar renda, dinheiro, grana todos os dias como afiliado, tá ok? E se eu acabei te ajudando, deixa o seu like aí embaixo também e se inscreva no canal. É só você clicar aqui nesse joinha para deixar seu like e aqui embaixo vai estar inscrição para o meu canal também. E lembrando, tira o sininho cinza ao lado para você receber todas as notificações de cada vídeo que eu estou subindo no meu canal. Então eu fico por aqui, espero que eu tenha ajudado vocês, espero que eu tenha clareado um pouco mais como você trabalhar como afiliado através do YouTube, que é uma das melhores plataformas para você trabalhar como afiliado, ok? Espero que eu tenha ajudado você. Um forte abraço, Diogo Mitsuda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.